Olá internet, tudo bom? Uma das maiores preocupações que as pessoas têm quando se trata de fazer a cidade italiana na Itália é moradia. Então hoje eu vou mostrar para vocês, porque muitos já me perguntam há tempos, como que é a casa que o assessor disponibilizou para que eu possa morar, né? Eu, bem como os outros clientes, enquanto o processo é feito aqui na Itália. Aqui é um apartamento, nós estamos no segundo andar e tem a sala junto com a cozinha. Estou aqui na cidade de Valarsa, no norte da Itália. Vou começar mostrando para vocês algumas diferenças. Começa aqui pelo aquecedor, esse tem todos os combos, aí passa água quente. É bem efetivo, tá? No inverno não tem problema, a gente não passa frio não. Olha como é que é a janela aqui. Tem duas camadas de vidro. Tem um vidro fora e o outro mais interno. Isso cria uma camada isolante de ar. Então ajuda a conservar a temperatura quente aqui. Tem uma televisão bem grande aqui, eu acho que deve ser de... Não sei... 50 polegadas? Acho que é isso. Internet. Tem alguns livros aí. Xadrez. Esse apartamento foi reformado recentemente, os móveis são todos da Itália. E aqui fica tudo embutido, olha. Olha o local que a gente deixa a louça para secar. Abaixo está o lixo. A geladeira também embutida, está aqui. Tem esse aparelho aqui bem interessante, que esquenta a água rapidinho, para a gente proguiar uma mão na roda. Vou mostrar também a diferença para vocês aqui da porta, olha só. Olha a grossura da porta. Ela tem essa estrutura de ferro. É engraçado a gente ver isso aqui, porque os índices de criminalidade são baixíssimos. Ver uma porta dessa, a grossura, com toda essa armação de ferro, seria mais adequada para o Brasil. Aqui é o interfone. Quando alguém chega, toca a campainha aí. Olha a mesa, sofá, vocês já viram. Agora vou mostrar o quarto, está desocupado no momento. Por enquanto só está morando aqui, nessa casa. Eu, mais um casal e a filhinha deles. Os outros clientes já foram embora, mas eu não cheguei a dividir quarto com ninguém. Eu tive sempre o quarto só para mim, desde que eu cheguei. E, bom, aqui tem o armário, tem umas roupas secando aqui no momento, já que o quarto está desocupado e está chovendo. Acabei deixando aí. Esse é um dos banheiros, que a gente tem dois. Esse barulho que vocês estão ouvindo é daquele exaustor. Porque o banheiro não tem janela, devido ao frio, né, que pensa no tempo de neve. A janela seria bem ruim no banheiro. Então, fica ligado o exaustor e fica a fazer esse barulho. Então, aqui a gente tem a máquina de lavar. O box aqui tem essa peça de louça embaixo. O chuveiro é assim. Você pode usar ele direcionalmente ou deixar ele fixo. A gente deixa ele fixo, porque é mais cômodo. E aqui a gente regula a temperatura, mais frio ou mais quente. A mesma coisa da torneira. Esse aí sou eu. Como diz o Albertinho. Olha só, outro aquecedor aqui no corredor. Aqui nós temos armários aqui, a gente deixa a comida. Aqui guardamos as outras utilidades da casa. E aqui dentro fica a caldeira. É onde a água é aquecida através do gás. E o gás, pelo que dizem aqui, é uma das coisas que fica bem caro. O chuveiro é a gás, toda a água é a gás e tudo mais. Então, a conta acaba sendo bem cara. Esse aqui é o outro banheiro. Aqui a gente tem dois banheiros. Só que no outro tem só chuveiro e esse aqui tem só banheiro. O aquecimento também. Outro exaustor. Esse aqui já tem bidê. E normalmente a gente joga o papel higiênico dentro do vaso, porque é o comum aqui. Eles falam que não tem por que ficar guardando cocô. Esse é o meu quarto. Eu estive aqui desde que eu cheguei. Sempre fiquei sozinho. Tem uma varanda. Não tem janela, tem só essa porta de vidro aqui. Às vezes é meio ruim, porque tira um pouco de privacidade. Mas é legal ter varanda. Essa é a cama. Aqui a gente deixa a roupa para lavar. Eu acabei usando esse criado mudo como mesa para notebook. Tem um armário bem grande. Só estou usando uma divisória, as outras estão vazias. Bom, e basicamente é isso pessoal. Todos os móveis são novos, como eu mostrei para vocês. Tudo daí.